Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a técnica pré-shampoo, o pré-pull. Antes de tudo, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, me segue nas redes sociais que é o arroba Dicas da Cris Rigoni no Instagram e Dicas Caseiras para Cabelos e Cia que é no Facebook, tem a minha página e o meu grupo. E vocês vão ter muitas dicas baratas lá, vão me acompanhar no dia a dia e eu vou sempre estar ajudando vocês e postando receitinhas novas, tá bom? Então meus amores, o pré-shampoo nada mais é do que uma preparação para o seu cabelo receber o shampoo. Essa técnica é utilizada pelas gringas aí, pelo mundo afora e também aqui no Brasil. Ela chegou arrebentando e fazendo valer mesmo, porque realmente vale a pena você fazer em casa, porque tem total diferença no tratamento capilar. O pré-shampoo ele vai tratar já os seus cabelos antes de você lavar e vai proteger do shampoo, como eu falei. O shampoo por aí afora tem vários shampoos que eles são muito fortes, cheios de sulfatos e esses sulfatos eles ressecam muito seus cabelos. Então você faz o cronograma capilar certinho, mas você não vê a diferença das suas pontas mudarem, porque elas sempre estão quebrando, sempre estão secas e sempre estão ralas. Por quê? Porque alguns shampoos, como eu falei, eles são extremamente fortes e eles agridem totalmente os seus cabelos. E daí nem adianta você fazer só o cronograma capilar. Você tem que proteger seus cabelos antes. Você tem que proteger ele de várias formas. Você pode utilizar antes de lavar o seu cabelo, 20 a 10 minutos antes. Você pode utilizar um óleo vegetal qualquer um. Pode ser o óleo de rícino, pode ser o óleo de coco, desde que ele seja 100% vegetal, livre de parafinas, proibidos, petrolatos, tá bom? Também pode utilizar condicionadores. Ele vai também ali selar as cutículas para que quando aquele agente que tem dentro do produto entrar em contato com os fios, não agrida os seus cabelos. Eu tô usando esse Neltrox aqui. Na verdade, eu uso ele sempre. Eu comprei ele por R$7,95. Foi R$500,00. Dura bastante. Eu utilizo ele meia hora antes de lavar meus cabelos. Eu deixo em torno de 15 minutos e daí eu prossigo com a lavagem do meu cabelo. Eu lavo duas a três vezes com shampoo e hidrato, condiciono, nutro. Faço uma etapa do cronograma capilar. Também, quando eu não utilizo o Neltrox, eu utilizo esse aqui, o Yamasterol. Eu encontrei ele em torno de R$8,00 mais ou menos. É por aí. Na verdade, esse daqui, como ele foi de 200 gramas, ele foi um pouco mais barato. Porque tem outro maior que ele é de R$8,00. Eu não me lembro o valor aqui, mas foi uns R$5,00 por aí, esse daqui. Também, você pode utilizar uma máscara de hidratação da sua preferência. Aquela que você deixou encostada lá no banheiro ou no armário que você não utiliza. Você pode utilizar ela também. Deixa em torno de 15 a 20 minutos. É o tempo ideal antes de você lavar os seus cabelos. No pré-shampoo hoje que eu vou ensinar pra vocês, é utilizando esse óleo de coco aqui da Novex. Essa maravilhazinha aqui que eles lançaram. Que ele é 100% vegetal. Vocês vão ver agora como é que eu fiz o pré-shampoo. E eu volto já. E aí, meus amores, vocês vão pegar o seu óleo de coco, o seu creme de hidratação, ou até mesmo o condicionador. Vai aplicar a quantidade desejada em todos os seus cabelos, principalmente nas pontas, tá? Toda vez que você for lavar os seus cabelos. Veja que o óleo de coco que eu tô usando aí, ele tá sólido, porque aqui tá um pouco frio. Isso acontece com aquele óleo de coco que você também encontra no supermercado, da copra. Daí, você vai colocar ele em banho-maria para aquecer. Também já vem dizendo aí na embalagem. Que é pra você fazer dessa forma. E eu faço assim, espero ele ficar mais líquido. E daí, eu vou aplicar esse óleo nos meus cabelos. Você pode também misturar uma quantidade de umas três colheres do óleo e uma colher ou do condicionador ou de creme de hidratação. Você pode aplicar também diretamente no cabelo sujo. E deixar em torno de meia hora, vinte minutos. Eu aplico sozinho o óleo de coco, eu acho que faz mais efeito, tá? Mas aí, você vai ver a forma melhor que é pra você. Ou com óleo vegetal, ou com creme, ou com condicionador. Então, faça isso sempre. O importante é você fazer toda vez antes de lavar o cabelo. Para seus cabelos não ficarem ressecados. E as pontas não ficarem quebradiças. Nem pontas duplas. Vocês vão ver mesmo que vai ter uma diferença notável. Isso aí é bastante importante. Para que seu cabelo não fique longo com as pontas ralas. Porque fica horrível, tá? Então, meus amores, foi muito simples. E é muito importante você estar fazendo essa pré-lavagem. Protegendo seus cabelos com qualquer creme, como eu já falei. Você vai notar mesmo a diferença. Seus cabelos vão parar de estar quebrando. As pontas não vão ficar ressecadas, tá? Nem duplas. Porque você vai ver mesmo que essa técnica vale a pena ser levada adiante. Para seu cabelo se manter lindo e saudável. Da raiz até as pontas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no meu canal se você não é inscrito. Dá um likezinho aqui nesse vídeo. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau.